Não é incomum que para alguns de nós a vida perca o sabor, que a vida se torne amarga. Não é incomum que isso aconteça com muitos de nós, pelos mais diversos motivos. Uma decepção na fé, uma decepção amorosa, uma decepção financeira, enfim, isso pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento na vida. Afinal, somos seres humanos. Uma amargura, uma alma quebrada pode nos atacar da maneira mais imprevisível possível. De fato, o Senhor precisa ser o nosso refúgio. E nessa manhã eu quero compartilhar com você a história de uma mulher cuja alma estava quebrada. Ela estava com sua alma amargurada, mas mesmo assim ela soube clamar ao Senhor Deus e foi ouvida. E o Senhor Deus mudou a sua sorte. É possível que você tenha chegado a essa oração, a esse momento de oração com uma alma assim. Uma alma quebrada, uma alma amargurada, uma alma ferida. Mas saiba que o Deus que cura está conosco. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Se ainda não, clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba todas as nossas notificações, nossos avisos sobre conteúdos novos. Não esqueça de deixar o like. Com o like você me ajuda a pregar o evangelho. Mais pessoas serão alcançadas com o seu like. Aqui nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. Nosso desejo sincero é que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre tudo o que você faça. Em 1 Samuel 1, versículos 9 e 10 está escrito Esse texto deixa muito claro que nós estamos vendo duas pessoas e vendo um contraste. O versículo 9 diz que após terem comido e bebido, isto é, Ana, Eucana, Eli, todos estavam comendo e bebendo, festejando. E o sacerdote, depois de farto, sentou numa cadeira e foi descansar. Ana levantou-se e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Enquanto estava todo mundo celebrando, Ana estava amargurada. Isso já aconteceu com você? A vida de Ana estava amarga. É tão interessante porque a palavra hebraica, que traz a ideia de amargura, faz referência à comida amarga. É algo que está amargo, algo que está como o mar, as águas amargas em Mara. Ou seja, a vida de Ana estava sem sabor, ela estava sem motivação para continuar seguindo em frente. Era uma mulher de Deus, era uma mulher crente. Perceba que enquanto todos estavam, depois de celebrar, depois de comer e beber, estavam todos além descansando, o texto diz que ela levantou-se com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. A comida não satisfez, Ana, a bebida não satisfez. Isso já aconteceu com você? Você come, você bebe, você trabalha, você conhece pessoas, você vai à igreja, você serve ao Senhor, mas falta uma coisa, falta algo. No caso de Ana, era o desejo de ser mãe, que é algo que sim, afeta diretamente a mulher. E eu falo com experiência porque eu e Carol perdemos um bebê, e eu vi como ela ficou e como eu também fiquei. A dor de Ana é extremamente compreensível. Mas o que Ana fez? Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração é extremamente poderosa, meus irmãos, minhas irmãs. Ela pode ir aonde ninguém vai. A oração, o relacionamento com Deus, o você estar aqui, o nós estarmos aqui, todas as manhãs em oração, clamando ao Senhor, isso é extremamente poderoso. Muito poderoso. Deus está em todos os sentidos. Embora você não esteja vendo, ou eu, mas ao nosso redor, o mundo espiritual está em movimento. Deus está agindo. Deus está atento às suas orações. Orações que você fez há anos atrás, que tipo, você esqueceu. Mas Deus continua lembrando. Ana estava com amargura de alma. A vida de Ana estava amarga. Talvez a sua vida esteja assim hoje, sem sabor, amarga. Talvez você não encontre mais motivo para continuar lutando, para continuar nem mesmo orando. Mas Ana não. Mesmo com a alma quebrada, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana pediu ao Senhor um filho, um menino, e disse, olha, se o Senhor atender o meu desejo, o desejo do meu coração, eu vou consagrar esse menino ao Senhor e vou entregá-lo. Depois que ele desmamar, ele será seu. O Senhor Deus respondeu a oração de Ana de forma favorável. Em um tempo em que a palavra de Deus era extremamente rara, o Senhor Deus deu a Ana a Samuel, que não foi apenas um sacerdote. Para Ana, ele era um filho, mas para Deus, ele era um sacerdote, um profeta e um juiz. Saiu todo mundo ganhando. E depois disso, depois que Ana cumpriu seu voto, o Senhor acrescentou a ela mais filhos. A sua alma está quebrada hoje. Faça aliança com Deus. Muitas pessoas, quando estão com suas almas quebradas, quando estão com amargura de alma, se distanciam de Deus, vão para longe dele. E Ana, não. Quanto mais amargurada, depois de ter comido e bebido, isso não foi suficiente para ela. Isso não a satisfazia. Coisas terrenas, humanas, ela se aproximou de Deus. E mesmo com a incompreensão do sacerdote, ela chorou e orou ao Senhor. Faça isso. O Senhor está atento às nossas orações. O Senhor está atento ao seu clamor. Como vencer a amargura de alma. Como sarar a alma quebrada, orando a Deus. Exatamente isso que nós vamos fazer agora. Eu quero fazer com você. Para que o bondoso Deus esteja sarando da nossa alma toda ferida e operando o milagre. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa manhã, pelo teu amor, por tua bondade, por tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por ser fiel. Muito obrigado por tua fidelidade, por estar atento, Senhor, às nossas orações. Muito obrigado, Jesus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Muito obrigado por sua vida. Muito obrigado por sua justiça. Muito obrigado por sua misericórdia. como nós te amamos, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por, através da vida de Ana, falar ao nosso coração, nos ensinar, nos mostrar que, embora a nossa amargura de alma seja grande, embora a nossa alma esteja quebrada, que nós não devemos nos distanciar do Senhor. Pelo contrário, devemos nos aproximar. Devemos correr para perto. Devemos ir para junto do Senhor. O diabo, muitas vezes, quer usar essa amargura como um caminho para nos afastar do Senhor. Muitas vezes, ele usa pessoas. Muitas vezes, ele usa pessoas dentro da tua casa, Pai. Muitas vezes, a própria incompreensão humana, como no caso do sacerdote ali, que nos compreende da forma errada e nos julga, aumentando ainda mais a nossa amargura. Mas o Senhor, que nos sonda e nos conhece, como está escrito, sabe exatamente qual o nosso motivo, qual a razão da nossa dor. O que está deixando a nossa vida tão amarga? E se importa? E cuida? E sara? que o desejo do nosso coração esteja alinhado ao desejo do seu coração. Que nós possamos orar, como nos ensinou o Senhor Jesus, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Seja feita a tua vontade na nossa vida, como é feita no céu. Há um propósito do Senhor para a nossa vida. O Senhor traçou um plano para nós. E nessa manhã nós queremos dizer, nós nos alegraremos no plano que o Senhor traçou para nós. porque muitas vezes a nossa alma está quebrada, nós estamos amargurados, porque estamos querendo viver os nossos próprios projetos, os nossos próprios planos que não estão alinhados com os seus planos. E muitas vezes nós queremos que o Senhor diga amém a algo que o Senhor não aprova. Tu és fiel a sua palavra, a sua vontade e a sua soberania. Que se cumpra em nós o seu desejo, meu Deus. Que o nosso coração esteja alinhado ao seu. A nossa oração é como a Diana. Aquilo que o Senhor nos der, nós devolveremos ao Senhor para que o Senhor seja glorificado. Perdoe os nossos pecados, o nosso egoísmo muitas vezes. Perdoe, meu Deus, o fato de muitas vezes colocarmos a nós mesmos em primeiro lugar. Sendo totalmente contrário ao que está escrito quando nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Amá-lo de todo o nosso coração. E também ao nosso próximo, como a nós mesmos. Que o Senhor esteja sarando as almas quebradas dos meus irmãos e das minhas irmãs. Toda a amargura de alma que seja sarada nesse momento pelo poder da tua palavra. que ao invés de olhar para as circunstâncias, os meus irmãos possam olhar para o Senhor Jesus, que é a âncora da nossa alma. Nós esperamos em ti, Senhor. Assim como Ana, nós oramos ao Senhor porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu maravilhoso poder que em nós opera. seja exaltado e engrandecido, Senhor Jesus. Em teu nome nós oramos, crendo, confiantes, que o Senhor é poderoso para sarar toda a amargura da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa oração, não esqueça de deixar o like. O seu like vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. Mais pessoas serão abençoadas por essa mensagem. Além disso, compartilhe ela com três pessoas. Abençoe a vida de alguém. Seja porta-voz de Deus para a vida de alguém que está com a alma despedaçada. Copie o link e envie para três contatos da sua lista. Nos comentários, faça o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você e por você. E o meu desejo sincero é que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida durante todo esse dia e que tudo vá bem com você. em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.